Olha só a ponta de Zé de Bastos, olha o açude que o açude desce, está descendo bem pouquinho a água, mas está lindo, muito lindo. Estava tomando banho na ponta de Zé de Bastos, nesse paraíso, olha só. Olha só o que lindo. Passar aqui na ponta de Zé de Bastos, estou passando na ponta de Zé de Bastos. Olha o que lindo. Estou passando na ponta de Zé de Bastos. Lugar espetacular. Aqui segue, não sai para onde vai, tem uma estrada subindo aí. E aí E aí E aí O que é isso?